Paulo, uma vitória importante, vocês vinham de uma derrota, né? Pra sequência do campeonato, foi fundamental. Então, eu cheguei hoje aí pra fazer parte do elenco. Tô feliz pela vitória, pelo gol, por ter ajudado a equipe e tamo de volta no campeonato. Falaram em gol, que golaço, hein? Você pretendia fazer o que naquele lance? Fazer aquilo mesmo ou não? Sincero, hein? Não, eu pretendia cruzar, né? Mas entrou... O que vale é bola na rede, né? Claro. Você vem de onde? Sou de Valentim Gentil, São Paulo. E como é que foram te achar lá? Vim pelo Março. Bom, pelo seu biotipo, é daqueles laterais que gostam de atacar? Como é que é o seu estilo de jogo? Eu gosto de atacar, cara. Mas o futebol moderno hoje exige também que defenda, né? Senão, a lateral morra de fome. Sim, mas o professor optou jogar com quatro zagueiros ali e pra mim ficar mais solto, pra atracar mais. Você costuma fazer gol? Como é que é? Ou hoje foi uma sorte aquele lance? Não, faço... Às vezes eu faço uns gols. É? Boa sorte pra você. Obrigado. Aí chegando o CRC aqui pela direita. João Vitor. Olha o cruzamento. Entrou! Gol! João Vitor! Ele cruzou, a bola fez uma curva e morreu no fundo da rede. É o segundo gol do Clube Regatas Candé. Se cruzou, não sei. Na verdade que foi um golaço. Do João Vitor. 2 a 0, CRC. Obrigado.